Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse lindo canal e hoje a gente vai falar do quê? Do polêmico, dos... muito polêmicos, por não conseguir pensar em outro jeito. Dos comentários feitos aqui no canal. Talvez nem tão polêmicos assim, mas... Eu vou reagir aos comentários, eu já respondi, mas muitos eu não lembro, que foi há muito tempo atrás. Daí, minha editora linda, querida, maravilhosa. Ela fez assim, como se vocês estivessem vendo, viu, gente? A Nani, ela separou alguns comentários, ela vai estar lendo aqui pra mim. Mas vocês só vão conseguir ouvir se vocês se inscreverem aqui agora no canal. Dê seu like aqui no vídeo e já compartilha esse vídeo pra vocês rirem junto comigo nos comentários que estão por vir. Bora! Ela faz tudo o que eu já faço em casa e ainda ganha por isso. Emprego do sonho, sedenta. Vai fazer então, mas você já faz em casa, você faz pros outros, então... A gente já é só muito curta e grossa. Gente, presta atenção. Você cuidar do seu filho não é a mesma coisa que você cuidar de uma criança de outra pessoa. Você tem que fazer tudo do jeito que a outra pessoa quer. Você tem que fazer as coisas pra outra pessoa e chegar em casa e ainda fazer as suas. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, tipo, se você deixa seu filho assistir em televisão enquanto você tá fazendo sua comida, ok! Você não pode fazer isso na casa da outra pessoa. Você tem que dar um jeito de cuidar do filho dos outros. Fazer a comida, não tô reclamando, tá gente? Antes que falar... Não, não é. É o trabalho. Realmente é o trabalho. É diferente cuidar do seu filho e cuidar do filho dos outros. Se seu filho machucar, ok, foi com você. Agora, o filho dos outros machucar na sua mão, pra pessoa entender que foi um acidente, não entende muito bem. Tem uma preocupação a mais. Você tem que fazer tudo do jeito que eles querem. Se você não teve como, hoje, lavar as suas roupas, ok, não deu tempo. Mas vai falar isso pro seu patrão. Não é assim, não é simplesmente... Ai, trabalho dos sonhos. Então vai trabalhar de babar dos outros ou é? Ué! Não é dos sonhos? Vai fazer. Não é do meu sonho. Desculpa, foi mal. Pronto, falei. Não tô leve. Bom, uma mais leve aqui agora. Obrigada. Olha, eu te admiro. Porque eu não tenho paciência pra fazer um terço do que você faz. Haja paciência, minha linda. Tá vendo, gente? Opiniões diferentes. Ai, eu tenho que rir muito desses comentários. Rir pra não chorar. Não, mas eu concordo, gente. Ela se colocou num lugar, ela viu. Não é o trabalho pra ela. Cada pessoa é diferente. Tem gente que ama criança, tem gente que não sabe lidar com criança. Tem gente que ama desenhar, tem gente que não sabe desenhar. E tem gente que não gosta de desenhar, tem gente que o prazer é desenhar. Então, vai muito de pessoas. Ótimo comentário. Muito obrigada. Porque ela viu o meu esforço que eu estava tendo lá no momento. Agora, isso aqui é uma pergunta. Tu não tem medo da família ver seu canal e não curtir muito? Não. Eles não falam português. Próximo. Mas eles não ligam, não. Eu já até falei com minha rosta, inclusive, que eu tenho canal e ela falou. Ok. Não entendo. Ao pé não é apenas 25 horas de trabalho semanais. Você faz 12 em um dia. E além de cuidar das crianças, é praticamente uma diarista de um passeio babá. Calma, gente. Calma. Vamos na primeira parte de novo. Não. Não são só 25 horas semanais. Na verdade, depende do país. Eu acredito que na Alemanha, não. Na Austrália, eu acho que é 25 horas mesmo. Mas nos Estados Unidos, são 45 horas semanais. É período integral. A não ser que você seja um au pair especial lá, que minha amiga era. Mas eu não sei te falar o que era, não. Mas, enfim. São 45 horas semanais, pra começar. Eu não trabalhava 12 horas por dia. Eu trabalhava, no máximo, 10 horas por dia. Quando eu passava disso, ela me pagava extra. Mais o quê? E além de cuidar das crianças, é praticamente uma diarista de um passeio babá. Au pair não é só babá. Você tem que levar as crianças pra tudo quanto é canto. Você tem que buscar. Você tem que alimentar elas. Você tem que limpar toda a bagunça que elas fazem. Você tem que lavar a roupa delas. Você tem que fazer a cama. Arrumar o quarto, arrumar banheiro. Tudo isso é o trabalho da au pair. Então, não sai daqui. Por isso que eu quis mostrar isso no vídeo. Não é não sair daqui achando que você vai lá só pra cuidar das crianças e ok. Não é. Eu acabava arrumando um pouquinho da bagunça dos rostos também. Porque, sim. Porque eles me ajudavam muito. Já falei isso até em outro vídeo. Você não é obrigada. Mas eu já tô lá fazendo. Já tô lá lavando vasilha. Por que que eu não vou lavar a vasilha que eles colocaram lá, sabe? Não era muito, muita coisa pra mim. Maria Gabrieli, amo seus vídeos. Amo você. Cecília Meirelles, você parece a Paula do BBB18, RSB. Pareço? Quem que é a Paula? Me dá aí o celular. Deixa eu ver quem que é a Paula. Gata pra caralho. Gostei. Muito obrigada. É Cecília, né? Cecília Meirelles. Muito obrigada, velho. Nossa, gata pra... Olha! Pegava. Não, muito bonita. Eu não me achei parecida, não. Mas obrigada por me comparar com ela. Ó. Parece Angelina de Olímpia. Nossa, não era com você. Acho que é a Paula do Bocão. Valéria Conceição. Muito guerreira. Acompanhe seus vídeos desde 2018. E tenho certeza de que, se fosse eu, não teria aguentado nem metade do tempo que você aguentou. Como eu disse, opiniões. Uns vêm de um jeito e outros vêm de outro. Muito obrigada. Por ter compreendido. Eu dou graças a Deus que, pelo menos, o meu recado com o vídeo do Alper não foi completamente, assim, venechado, entendeu? Sumido, assim. Porque tem gente que realmente vê o que eu quis mostrar. O que eu quis mostrar é a rotina de trabalho, que não é fácil. Muita gente sai daqui, pelo amor de Deus, cachorro, cala a boca! Tem muita gente que sai daqui achando que vai ser, nossa, sonho de princesa, pá, e não é bem assim. Eu só quis mostrar isso pra vocês. Eu não tava lá reclamando e não tava também falando, nossa, que vida maravilhosa. Sabe? Eu só queria mostrar isso. E tem gente que, graças a Deus, vê isso. Então, muito obrigada por ver isso. Você não é normal. Vai pra outro vídeo. Ainda perdeu tempo comentando, tadinha. Ela só não sabe que ela me ajudou. Muito obrigada. A Aniem é a mesma... Ah, é a mesma pessoa. Aham. Não. Ela não conseguiu assistir o vídeo inteiro. Perdeu tempo comentando. E depois perdeu mais tempo ainda comentando. Ótimo. Cara de psicopata. Olha o tamanho dos olhos dela. Medo. Sonho com isso, Ani. Sonho com isso. Velha, é só não me assistir. É tão simples resolver essas coisas. Agora eu tô leves. Só não assistir. Obrigada. Ana Caroline Rocha. O comecinho ficou muito parecido com a Alvirei. Ai! É o canal da Jai. Eu acho que é porque ela dançava funk. Eu ainda falei com ela. Eu conversei com a Jai e virei e falei assim. Ô Jai, eu sempre quis fazer o canal. Ela, pra quem não sabe, ela morava tipo a 5 minutos da minha casa. Eu comecei o canal. Eu comecei não. Eu sempre quis ter um canal. E minha vontade era de dançar funk também, assim, no início. Porque ela, todos os vídeos, ela coloca uma música diferente, vai e começa a dançar. Mas hoje nem é isso mais, enfim. Ela virou e falou assim. Não, se sua vontade é essa, faz. Eu falei, beleza, então. Aí eu fui e comecei a dançar. E ela ficou dançando lá. E eu caio. Inclusive, a gente até fez vídeo juntas. Inclusive, vai estar aqui no cast de informações. Quem quiser ver. Franciele God. Oh my God. Risada forçada. É minha risada. Eu juro por Deus que é minha risada. Desculpa, Franciele, se eu não consegui ter a risada que você queria que eu tivesse. Não, tô zoando, tá? Depois vão falar. Ai, que graça. Eu tô zoando, é porque eu sou meio sarcástica, assim. Eu espero que vocês já entendam isso nesse momento, assim, da vida. Porque eu sou assim, gente. Não tem jeito, eu sou assim. Tamara Lopes de Oliveira ganhou minha inscrição nos primeiros 30 segundos do vídeo. KKK, que engraçada, velho. Virei fã. Ai, Tamara. Adoro, adoro, velho. Muito obrigada. E é por causa de pessoas como você que eu continuo fazendo os vídeos. Então já se inscreve. Só pra aproveitar o gancho. Thay, ser ao pé é como ser mãe. Se você acha cansativo de ser ao pé, não consegue ser mãe. Me desculpa, mas não. Eu tenho certeza absoluta que eu consigo, porque eu já cuidei da minha irmã. E não é a mesma coisa, não. Desculpa aí. É pelo mesmo motivo que eu falei naquele outro comentário. Você cuidar do seu filho é completamente diferente do que é cuidar do filho dos outros. Mas tudo bem, Thay. Eu não consegui achar, mas tem uma menina aqui que comentou assim. Que você tosse muito e a pessoa fica distraída no seu vídeo. Eu não posso tossir mais aí. Se eu tô gripada. Eu não posso tossir? Fica aí a dica. Você tá gripada, você gosta de tossir? Eu tusso, gente. O que eu posso fazer? Eu sou uma pessoa, não sei se eu já falei isso em outro vídeo. Eu não consigo concentrar numa coisa só. Eu tô aqui, aí meu raciocínio vai lá na lua e volta. E então assim, eu não sei se é linear. Se essa é a questão. Desculpa, eu tusso. Eu gosto de colocar tossida. Que enquanto ela falou isso, teve outra que virou e falou que isso. Que deixava os vídeos engraçados. Então assim... Não sei. Não sei o que pensar. Acabou! Acabaram os comentários! Gente, é sério. Eu tenho muita preguiça desses comentários negativos. E muito obrigada pelos comentários positivos. Porque aqui a gente não deve dar e-bol para esses comentários negativos não. Aqui é comentário positivo. Muito obrigada mesmo pela inscrição de vocês. A gente atingiu mais de 10 mil inscritos rumo agora aos 30 mil. Porque eu vou pular a parte do 20. Porque eu sou dessas. Gosto de metas altas. Então é isso. Muito obrigada mesmo por assistir esse vídeo até aqui. Um super beijo. E até a próxima. Obrigada. Toda hora o relógio está nos informando a hora. Hoje. Porque eu estou fingindo que é outro dia, mas ao mesmo dia. Enfim. Deixa eu respirar para eu ficar mais calma. Para eu ficar bem leve. Ah, piadão.